Nevoá, significa profecia no hebraico, é uma manifestação do Espírito do Eterno que se apresenta de formas variadas. As traduções muitas vezes deixam a desejar para que compreendamos o contexto bíblico da forma originalmente escrita e recebida pelo Eterno. O conceito de profetizar assumiu uma compreensão comum de prever o futuro, anunciar juízos ou proferir bênçãos. Porém, uma análise rápida na semântica do que acontecia no Primeiro Testamento, que é conhecido como Antigo Testamento, do ato de profetizar nos mostra que tal fenômeno vai muito além das ações que foram ditas até o momento. Dentro desse inteirinho, existe uma manifestação da Ruach Kodesh, o Espírito da Santidade do Eterno, chamada de profecia estática, que permeia a êxtase. É possível vermos pessoas de variados contextos e origens sendo cheias da inspiração divina. Os sons que a pessoa emite neste tipo de nevoar, neste tipo de profecia, muitas vezes não obedecem as línguas que conhecemos. E isso faz parte do processo espiritual, tanto da parte de Deus como também da parte das potestades, ou seja, das partes também até mesmo de demônios. Se nós dermos brecha, eles podem nos enganar, criando línguas estranhas, né? Que é esse tipo de nevoar, esse tipo de profecia, que é a profecia estática, é a profecia das línguas estranhas. Em Números capítulo 11, versículo 25 e 1 Samuel capítulo 19, versículo 20, observamos que esse tipo de profecia estática tem como objetivo servir de sinal e comprovação da operação do Eterno a um público ou a uma pessoa. Muitas vezes, a nevoar estática, ou seja, a profecia estática, é evidenciada por dois fatores. Primeiro, um emissor que fala em êxtase pela rua, pelo Espírito do Eterno, a esse fenômeno a psicologia patológica dá o nome de línguas estáticas ou glossolália. Segundo fator, um receptor que entende pela rua, que é pelo Espírito do Eterno, pelo Espírito Santo, os sons incompreensíveis do emissor em nevoar, como se fosse em sua própria língua. O historiador judeu Joseph Clauser, em seu livro From Jesus to Paul, na página 273, aborda o fenômeno bíblico de nevoar, a glossolália, que é a língua estranha, conectando também aos relatos e eventos do Segundo Testamento, Segundo estudos na área da psicologia, a glossolália é um estado emocional que permeia o êxtase, não afetado pelo intelecto, externando pela pessoa através de uma supralinguagem, com os sonhos e palavras incompreensíveis ao intelecto, mas que carregam a essência do que está enchendo a psique, a psique é a alma em grego, do portador. Muitas vezes a glossolália é erroneamente traduzida como profecia, confundindo o leitor em seu entendimento e levando-o a interpretar o ato de glossolália, a profecia de predizer o futuro, de ver o futuro, como muitos dos profetas, como o profeta Daniel, Isaías, eles têm esse grande dom. Em 1 Samuel, capítulo 19, versículos 19 até o versículo 24, o que aconteceu ali foi a glossolália, o ato profético de falar em línguas estranhas, incompreensíveis. Nesta passagem, observamos o próprio rei Saul, sendo tomado pelo Ruar, ou seja, pelo Espírito Santo do Eterno, e falando em glossolália, que são as línguas estranhas. Não existe diferença entre o fenômeno registrado em números, em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 25, em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 19 ao versículo 24, e também em Atos, capítulo 2, e também onde o apóstolo Paulo, o emissário Shaul, Shaul HaShaliyer, em hebraico, ele explica esse fenômeno que aconteceu em números, em 1 Samuel e também em Atos, lá em 1 Coríntios, capítulos 12 e capítulos 14 também. A nevoar e o chamado dom de línguas estranhas representam o mesmo agir sobrenatural do Espírito do Eterno. Todos são relatos e descrições do mesmo fenômeno espiritual, que nunca foi exclusivo do 2º Testamento, do Novo Testamento. Ou seja, o que aconteceu no Novo Testamento já existia no Antigo Testamento. Nós temos essa manifestação que aconteceu lá em Números, capítulo 11, lá em 1 Samuel e em vários outros relatos, no chamado Antigo Testamento, em Tanar, em hebraico. Paulo refere-se ao dom de profecia estática como variedade de línguas ou dom de línguas estranhas para diferenciá-lo do dom de profecia clássica, como aquela profecia de ver o futuro, aquela profecia de abençoar, de mostrar que Deus está abençoando. Paulo fala que a glossolália, a profecia nevoa estática, e a glossolália, segundo a psicologia, ele diz que a variedade de línguas ou dom de línguas estranhas para diferenciar da profecia clássica que nós conhecemos. Entretanto, existem outros tipos de manifestações de línguas que nós vemos em Atos, nós vemos também em vários momentos das cartas apostólicas. É o quê? É a liberdade do Espírito Santo do Eterno de criar esses dons para nós. Se nós abrimos os nossos corações de servir Adonai de coração, Adonai nos dá esses dons. Ou lhe dá um dom, ou lhe dá outros dons. Não podemos é buscar somente um dom. Nós temos que entender o que o Eterno quer nos dar. Às vezes a pessoa tem um dom do amor, tem um dom de língua estranha, mas às vezes a pessoa tem um dom de interpretar a língua estranha, tem um dom de falar outra língua. Essas coisas são possíveis. Mas nós não podemos é criar uma caixa e colocar ali Deus e falar assim, ali é a caixa só da língua estranha. Deus só vai trabalhar na minha igreja com língua estranha. Isso não existe. Isso é tirar a liberdade do Espírito do Eterno se manifestar dando dons às pessoas, aos seus servos e servas. É isso que nós temos que entender. E o objetivo desse pequeno estudo sobre a língua é isso. É que Deus tem liberdade de nos dar vários dons. Não só o dom de língua estranha, mas também um dom de visão, o dom do amor, o dom da caridade, o dom de discernimento, o dom de sabedoria. Isso tudo são dons do Espírito do Eterno. Amém, irmãos? Então, shalom, shalom. Que o Eterno nos abençoe e os guarde em nome do Senhor Yeshua Amashia. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí